Oi gente, hoje eu vou falar sobre o filme White Dog de 1982, que é um filme assim que me passou batido, nunca ouvi falar até ele aparecer no catálogo da Amazon Prime e também algumas pessoas comentaram aí que era um filme legal e tal, resolvi assistir. Achei um filme bem legal, bem anos 80, assim, bem diferente, até achei parecido com O Cujo, mais ou menos parecido, assim, com O Cujo, né, porque aí é o filme em volta do cachorro e tal, só que esse filme ainda é um ano antes do Cujo, que é de 83, só que eu não sei, talvez o filme seja inspirado também no livro do Stephen King, mas não tem muito a ver, O Cujo atacava qualquer pessoa, né, agora White Dog era só pessoas negras, Eu achei bem interessante porque trouxe essa coisa, assim, imagina, nos 80, nos Estados Unidos, eles eram muito racistas, eles ainda são, só que naquela época ainda era pior, porque ainda tinha muito aquela coisa, assim, da supremacia branca e tal, então imagina eles, nesse filme, assim, talvez por isso não teve tanto sucesso ou porque realmente aqui no Brasil não fez muito sucesso, tem um aproveitamento, assim, bom de 82% das pessoas gostaram do filme, então não sei, né, ao certo isso aí, só que é muito legal, isso aí fica nítido, sabe, no filme, assim, aquela coisa que eles quiseram meio que agulhar ali, aquelas, principalmente aqueles velhos, assim, que aí viveram nos anos 60, onde eram bem mais racistas, e aí criaram os cachorros e estão ensinando pra netinha, assim, né, enfim, o filme tem a Julie que ela tá ali caminhando e acha um cachorro branco na rua, bonito, assim, grande e tal, e aí ela é uma mocinha que mora sozinha na montanha, num lugar bem perigoso, que se diga por sinal, e ela resolve ficar com aquele cachorro, assim, pra até, né, fazer companhia ali pra ela, proteger ela, caso ela precisasse, e ela precisa, porque isso já fica bem esclarecido no filme, e vai acontecendo certas coisas, e o cachorro é super dócil até quando ele vê uma pessoa negra, aí ele ataca e mata as pessoas do nada, assim, chega a ser meio cômico porque ele mata de uns jeitos, assim, bem... Mas, enfim, a temática do filme é legal, assim, e vai acontecendo várias e várias coisas, até que ela chega, assim, no limite, porque ela sempre faz aquela de vítima, assim, ah, eu não acredito que isso está acontecendo, ah, o meu cachorrinho e tal, não sei o quê, ele não pode ser violento, não acredito, até ela realmente ver, e aí, ah, tá, do amor pra amatória, é verdade, eu preciso, né, ou sacrificar, e ela não queria sacrificar, então, ela acha um lugar, tipo, um lugar, assim, de circo, e aí, que lida com leões e tal, e leva o cachorro lá, pra eu tentar, né, assim, então, é isso que eu posso falar, assim, sem muitos spoilers. Tchau, 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 tchau.